Olá a vocês, meus amigos das redes sociais, eu tenho 1 minuto e 10 segundos para apresentar para vocês esse magnífico apartamento, apenas 4, 5 minutos do Buriti Shopping, pessoal apartamento de 2 quartos, 42 metros de área construída, sala integrada com a cozinha americana pertinho do Buriti Shopping, detalhe pessoal, com o elevador, apartamento novo, unidades a partir de 219 mil, prédio novo, com vaga de garagem coberta e área gourmet na parte comum do prédio pessoal, temos aí o primeiro quarto, a frente nós temos aqui, você tem essa visão aqui da sala e cozinha olha só, tamanho muito bom o apartamento, pessoal, apartamento desse valor, pertinho do Buriti Shopping com esse nível de acabamento, olha só, com nicho nos banheiros, Bad Bahia, você não acha mais pessoal então, recapitulando, são 42 metros, 2 quarks, aqui, a 5 minutos do Buriti Shopping, apartamento com elevador pessoal, se ficou interessado, WhatsApp, 981-670-591 ficou interessado, pessoal, vem falar comigo, porque eu quero ver você de casa nova e até o próximo vídeo, pessoal opinal o é o o o o o o